Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, finalmente o Warzone 2 foi lançado, tá? Então tá disponível pra todo mundo jogar de forma gratuita e cara, já tô trazendo pra você aqui o top 10 das melhores armas meta desse Warzone 2. Foram muitas horas jogando, muitas horas testando no campo de tiro, assistindo também tanto streamings da gringa que são profissionais como BR. Cara, fiz um grande resumo aqui das melhores armas, com as melhores configurações e também daqueles ajustes que tem uma novidade nesse jogo aqui, que não existia em nenhum outro da franquia, tá? Então eu vou te mostrar com todos os detalhes, se você é novo, se inscreve, ativa o sininho que você vai receber muito conteúdo aqui de Warzone 2, o que puder trazer de melhor pra você, você vai encontrar nesse canal, tá? Então vamos aqui pra nossa lista. E galera, nessa lista aqui as 10 melhores armas meta desse jogo, cara. A gente tinha feito um vídeo antes, antes do lançamento, focado só no multiplayer, pra vocês darem uma atenção a algumas armas. Agora que o Warzone lançou, então algumas coisas mudaram, outros atestas foram implementados que são mais importantes, afinal dentro do Warzone a gente também tem que olhar a questão da distância do tiro, né? A questão de mobilidade, puxada de mira, alguns detalhezinhos que eu vou comentar com vocês aqui. Muitos ajustes foram feitos, cara, tem muita coisa nova, muita coisa nova mesmo. Esse vídeo aqui eu acho que vai ser um excelente guia pra você e com certeza vai te ajudar, tá? Então, como eu pedi antes, cara, comenta aí embaixo, se inscreve, tá? Dá o máximo de apoio, compartilha com seus amigos que isso valoriza demais o nosso trabalho, tá bom? E pra quem tem dúvida, galera, esse Warzone 2 é a versão gratuita, tá? Então tá disponível pra todo mundo. Eu vejo que tem gente que tá em dúvida achando que é um jogo pago. Não, isso aqui é gratuito, tá? É a versão grátis. Procura aí, tanto no PC quanto no seu Playstation ou no Xbox, vai na loja que já tem um Warzone 2 gratuito, tá bom? Então vou começar com vocês aqui, ó, com a nossa primeira arma. Sim, lembra que eu falei pra vocês que a AK-47 ou Kastov, né? Que aqui ela mudou o nome, mas é a AK-47. Ela agora, ela já era uma excelente arma pra você upar no vídeo que a gente falou. E cara, isso se confirmou dentro do Warzone, tá? Se confirmou muito bem, inclusive. A Kastov tá simplesmente insana, cara. Essa arma é muito forte, muito forte mesmo. Você deleta demais o seu inimigo. A galera tá sendo assim, pulverizada jogando com essa arma. Então, o loadout, eu já tô trazendo até montadozinho aqui pra vocês, tá? É esse daqui, porém, vocês têm que observar que tem alguns ajustes. Estão reparando que existe uma engrenagenzinha em cada ajuste? Então, é aqui onde eu quero conversar com vocês. Olha só, esse cano, ele foi escolhido por conta do quê? Do alcance de dano, tá? É importante que ele vá o mais distante possível. Se vocês olharem os outros, ele peca muito na questão do alcance de dano. Isso não é bom quando a gente tá se tratando de um Assault Rifle e considerando também dentro do Warzone, né? Onde as fights são mais longas do que é no multiplayer e a vida do inimigo é maior. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. No cano, você tem que fazer alguns ajustes. Repare, ó. Ele vai vir por padrão, assim, ó. Ele vai vir no meio, aqui e no meio. Então, arrasta pra baixo e arrasta pra cá. Repare, ó. Alcance de dano. Ou seja, vai melhorar a barrinha de dano aqui e o alcance, tá? Os dois. E a velocidade ao mirar é porque essas armas no Warzone 2, elas estão um pouco lentas pra puxar. Então, joga aqui pra baixo que a gente vai começar a compensar alguns outros features aqui em outros acessórios, tá? Na boca, olha só. Já botei essa boca aqui pra vocês, ó. Também ajuda no alcance de dano, tá vendo? Ó, isso aqui que é importante. É um excelente supressor pra poder te ajudar ao alcance de dano. Nesse caso, ele não tá sendo punido. E no ajuste, você vai aumentar a velocidade de projetos, ó. Que vai impulsionar mais em do alcance. Ou seja, você vai conseguir matar de muito longe, cara. Muito longe mesmo. E velocidade pra apontar a mira, tá bom? Então, você pode ter esse ponto. Se você tá achando que está difícil controlar o recuo, o cara tá esquisito, você pode subir pra cá, ó. Suavização de recuo, tá? Vai ajudar mais ainda. Então, os ajustes em relação a recuo, você tem que fazer aqui, tá bom? Então, vai sempre testando. Nessa parte de velocidade de projetos, eu sempre recomendo pra você jogar pra direita, tá? Velocidade de projetos sempre é muito bom pras Assault Rifles. Sempre foi na história do Warzone 1 e na do 2, isso tá se confirmando. Aqui, temos algumas alterações. O carregador, o de 40, tá bom? Já fica bem fácil pra vocês. E aqui, alta velocidade, que é aquela parada que eu falei pra vocês. Mais velocidade de projetos. Olha a precisão. Fica muito preciso, cara. Não vai ter muito spread. Então, onde você acertar a mira, vai simplesmente registrar e vai amassar o inimigo, tá bom? Então, pode seguir aqui essa cá, o alcance de dano e a velocidade de projetos. E aqui, ó. Olha só. Se ela tiver com dificuldade, cara, tô com dificuldade de controlar o recur, você pode tirar essa munição e vir aqui pra algum acoplamento, esse de firmeza ou ceifadora 56 pra melhorar o controle de recur, tá? Isso aí é o seu critério. E na lente de 4X, você puxa pra baixo pra melhorar, puxar mais rápido dentro da mira e também posição do olho ficar longe. Isso aqui melhora muito, tá? Galera, vocês viram que eu expliquei muita coisa, né? Então, nas armas seguintes, basicamente, vocês vão copiar essas features do cano, da boca, tá? E dessa munição e da lente. Então, vamos aqui, ó. A outra arma pra vocês, porque senão o vídeo fica gigantesco e vai ficar quase impossível pra poder vocês assistir esse vídeo, ó. Aqui, ataque 56, tá? Tá aqui em cima. Essa aqui é porque é uma variante, cara. Utiliza esse loadout aqui. Esse loadout tá muito bom. Tá zerado o recur, cara. Isso aqui eu vi na live do Tony Boy. Tony Boy mandou muito bem nessa explicação dessa arma e realmente é zero o recur. Aqui, ó. O melhor cano possível. E aqui, aqueles ajustes. Vou passar rapidinho que você tira um print, tá? Mas é a explicação é aquela mesma que eu dei na primeira arma, tá bom? Então, só tirar um print dos ajustes do cano. O ajuste da boca, a velocidade de projeto, suavização de recuo, tá? E nesse caso, é melhor você botar a suavização ao invés de apontar a mira, tá? Porque senão vai ficar bem difícil controlar o recuo. Então, suavização, tá? Lembra que eu falei? Quando você for fazer algum ajuste, mexe na boca aqui que é o suficiente. No cano de alta... Na munição de alta velocidade, você faz o ajuste de zinho. A mesma coisa, ó. Velocidade de projeto, alcance de dano. Tira o printzinho. Essa lente aqui, ela é muito boa, cara. Eu nem sabia da existência dela. Eu vi na live do Tony. Então, assim, deu pra ver ele testando. E realmente é muito, muito boa. Olha o alcance, cara. Vai muito longe, muito longe mesmo, tá? Então, puxa mais rápido a mira e bota longe. Beleza? Então, aqui, vamos logo pra nossa terceira arminha. Sem muito aqui, ó. Essa é a melhor sniper do jogo, tá? Porque, cara, a cadência tá muito boa. A cadência dessa arma. E com esses atétimas aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá melhorando muito a questão de você conseguir... Ela tem uma boa cadência e o alcance de dano tá muito longe. Sim, as snipers no jogo não estão matando com um tiro na cabeça a todas as instâncias. Então, isso tem que ser levado em consideração, tá? Infelizmente, tá com esse leve problema aí que... Final do horário, não é nenhum. A gente percebeu isso também. Então, aqui na boca, você vai fazer os ajustes. Faz isso aqui, ó. Alcance de dano. Velocidade pra mirar, tá? Até porque você não precisa de recuo no sniper, né, rapaziada? É tiro... Não é tiro sequenciado. É um tiro, engatilha, outro tiro. Então, a importância é questão de ter velocidade pra puxar a mira. Velocidade pra você se movimentar quando estiver mirando. E também pra você ter uma... O melhor alcance de dano possível, tá? Aqui no silenciador, você faz esses ajustes. Velocidade pra mirar mais rápido. E ter mais velocidade de projetos aqui. Melhora a questão do alcance, tá bom? E aqui, nessa... Utilizei esse cabozinho aqui, que é muito bom. Você pode fazer alguns ajustes no cabo, tá? Que em questão de velocidade pra apontar a mira. Vai te ajudar a ter mais manejo. Pode ser uma boa opção. Se você joga mais parado, por exemplo. Então, pode ter uma estabilidade de mira parado. Vai ficar aquela... O retículo balançando enquanto isso vai te ajudar. Ou então, se você quiser sempre ficar muito ágil, muito agressivo. Pode puxar tudo pra cá, tá? Aqui fica melhor ainda dessa forma, beleza? E na lente, você tem essa daqui. Onde você pode também puxar pra baixo aqui. E o longe. Nas lentes, está sendo um padrão, tá? Velocidade mais rápido possível e longe do olho. Olha, repara. Olha o alcance como fica. Precisão. O alcance dessa snap é quase 100% dentro da nossa barrinha. Por enquanto, a gente não tem ainda o True Game Data que nós usamos no Warzone 1, tá? Quando isso acontecer, nós vamos trazer com mais estatísticas detalhadas, tá? Por enquanto, a gente tem que se atentar a isso daqui. Se existir algum tipo de variação, um glitch, um bug, alguma coisa, vocês sabem que a gente vai trazer aqui pra vocês, tá? Na quarta, M4. Cara, essa arma tá muito boa. Muito boa mesmo, tá bom? Pegue esse loadout aqui. Tira um print. Tá valendo muito a pena. Se você tá jogando no começo do jogo, que a M4 é a primeira arma, cara, utiliza ela o máximo possível. Que vocês vão ver, tá? Aqui no ajuste, aquele mesmo esquema, você vai tirar um print, a mesma coisa do Canon, tá? Também na boca, a mesma coisa, aquele mesmo esquema. E aquele negócio, tá achando difícil controlar o recuo ou não? Cara, tá achando fácil o recuo? Puxa pra baixo pra puxar mais rápido a mira. Você tá achando difícil? Suavização, tá? Mais uma vez. É aqui onde vocês vão fazer o ajuste do recuo de vocês. Cefadora também, ó. Printzinho, tranquilo. Onde vocês vão utilizar no acoplamento, tá bom? Munição e a lente VLK, onde é aquele mesmo esquema. Velocidade pra apontar a mira e de longe, tá? Então, utilize os detalhes. Foi bem testado, cara. Testei bastante isso aqui e realmente funciona. Tá muito boa dessa forma. Quinta arma, Kastov 7-4-1. Cara, essa arminha, na minha opinião, ela tá com um fuzil de assalto, mas assim, ela vai ser uma excelente, uma espécie de SMG, tá? Então, pega esse print aqui que ela tá mandando muito bem. Se você tem dúvida, cara, quero saber de alguma arma específica, comenta aí embaixo que eu vou trazer vídeos específicos dela, tá? Compartidas, com testes, trocando tiro com os inimigos, enfim. E se surgir alguma outra arma que é mais quebrada, aquela que sempre acontece, assim, de ter uma arma que é mais secreta, né? Vamos dizer assim, fora das estatísticas, a gente vai trazer pra vocês, como nós sempre fizemos no Orsonium, tá bom? Então, Kastovzinha, você tirou o print. Aqui, ó, na sexta, essa Lashma Sub, que é a famosa MP5, tá? Que existia dos outros jogos, que tá com outro nome. Galera, utiliza isso daqui, ó. E olha só, os ajustes, pressurizada, bota pressurizada nas suas SMGs, por quê? A pressurizada tá dando mais dano. Olha só, olha como fica a barra de dano quando você faz isso aqui, ó. Firmeza de recuo e alcance de dano. Por que você não vai botar velocidade de projetos? Cara, não precisa velocidade de projetos pra ter alcance de dano, já que você fez essa barrinha pra cá. E firmeza de recuo, porque se você jogar tudo pra cá, velocidade de projetos e alcance de dano, cara, vai ficar quase impossível você controlar o recuo, tá? Então, joga tudo pra cá e dessa forma, beleza? Aqui, ó, no caso do cano, esse cano aqui é muito bom dela, tá? Vai ter mais alcance de dano e você vai ajustar aqui, ó. Firmeza de recuo pra ficar, pra você ter algum tipo de recuo, cara. Porque se você jogar tudo pra velocidade, você perde muito o controle sobre a arma. Então, no Warzone sempre foi assim. Sempre quando você foca só em velocidade, você perde recuo. Então, a gente tem que sempre procurar um equilíbrio, tá, rapaziada? Então, esse é o foco. Então, o tempo que você bota a firmeza de recuo aqui, nesse outro lado você bota pra puxar a mira mais rápido, tá? Repara como a barrinha de recuo fica bem equilibrada. Fica numa melhor situação. Recuo, precisão e alcance, tá? Então, é um detalhe pra vocês. E aqui vocês não customizam mais nada, tá? Esses outros três atletas não têm customização. Então, basicamente tá aqui e aqui. Então, isso também já é uma regra pras SMGs, tá? Então, você pega o cano que tá focado mais em alcance de dano. Esses canos que são mais completos com esses quatro prós aqui, ó. Se você observar, basicamente só um cano das SMGs que tem isso. E faz esses ajustes aqui que eu tô mostrando pra vocês. E a munição, a pressurizada que tá aumentando muito o dano, tá? Olha só como o dano da arma fica bem forte com essa pressurizada. E esse ajuste aqui, ó, no tuning da arma, tá bom? Então, tá aí, talvez, a melhor SMG pra vocês do momento, tá? E aqui, Fenneczinha. Cara, Fennec é o seguinte. Ela, aqui porque tá bugada, tá parecendo M4. Mas, se liga, a Fennec, ela tá muito forte, cara. A Fennec, ontem eu encontrei alguns plays que são prós aí de controle, cara. Num V1, meu irmão. Esses caras, quando ruxaram com essa Fennec, simplesmente deletaram. E aí, eu pensei, pô, tem um que ir atrás dessa arma pra mostrar pra vocês. E achei, tá? É exatamente esse loadout aqui, cara. Essa Fennec tá muito, muito forte. E aqui, ó, aquele mesmo esquema dos canos. Lembra que eu falei pra vocês? Os canos que tem mais vantagens, por exemplo, ó. Nesse caso da Fennec, é esse daqui. Você pode achar que esse aqui é melhor, mas, cara, confia. Vai nesse. Esse aqui tá melhor em questão de mobilidade. Esse aqui, ela vai ficar um pouquinho pesada e vai ficar esquisito. E aqui, ela tá melhor, tá bom? Então, basicamente isso. Aqui, ó, não ajuste aquele mesmo esquema. Velocidade pra montar a mira topado e firmeza de recuo pra cima, tá? Onde você vai ter excelente dano e também alcance, tá bom? Aqui, ó, aquela pressurizada que eu falei pra vocês, ó. É o que tá deixando as SMGs mais fortes. E no loadout do inimigo que eu encontrei ontem, cara, realmente era isso que ele tava utilizando. E o ajuste tá aqui, ó. Alcance e firmeza de recuo, tá? Então, é até um bizuzinho, vocês vão anotando, tá? SMGs, quando a gente for botar munição, ajuste. Joga firmeza e alcance, tá? E aqui no cano, você também faz esse bizu. Firmeza e velocidade pra pontar a mira, beleza? Existem alguns macetezinhos pras ARs, pras snipes e pras SMGs. Mas se você quiser mais específico, eu posso trazer depois em outros vídeos. Vocês vão pegando macete também, tá, rapaziada? Esse jogo é muito novo, o jogo lançou ontem, então tem muita coisa nova pra gente ir aprendendo, tá? Mas isso aqui, pode ter certeza, são informações, cara, que eu demorei muito pra aprender. Tive que assistir muito vídeo, cara. Muito vídeo, muitas lives e testar muitas armas. Então, confia na Cal que, cara, teve uma dedicação aqui pra vocês, tá? E aqui, rapaziada, a Lashman 556, inclusive, quem deu a Cal dessa arminha aqui foi o Zigueirinha, cara. Quem conhece o Zigueira sabe que o Zigueira é brabo e tem muita bagagem pra poder falar de arma, né? Ele jogou, inclusive, esse daqui lá quando ele foi nos Estados Unidos, cara, fazer o evento presencial. Então, ele já deu a Cal da Lashman 556. Então, já tô trazendo pra vocês também com alguns ajustes, tá? Que eu acho que pode ficar um pouquinho melhor. Repara, utiliza o primeiro cano muito forte, tá? O segundo também pode ser interessante, mas o primeiro tá melhor em relação ao alcance de dano. Os outros aqui são canos mais cursos, você vai tentar fazê-las se tornar uma SMG. Eu acho que não tá compensando nesse sentido, tá? Afinal, ela é um Assault Rifle e, nesse caso, a única Assault Rifle que tá compensando virar SMG no momento, na minha opinião, é a K74U, tá? Ou Kastov 74U. Aqui, ó, no cano, você botou esse e vai ser aquele mesmo macete que eu falei pra vocês do tuning dos canos das ARs. Alcance de dano pra lá, firmeza de recuo pra cá. Olha só como o alcance melhora e o dano, ó. Fica forte e bate longe. E também tem bom controle de recuo, tá? Então, isso aqui é uma excelente maneira de você equilibrar a sua arma. Aqui na boca, a mesma coisa, olha só. Mais alcance. Por que mais alcance? Porque você tem mais velocidade de projétil. E o suavização de recuo, obviamente, aqui, controle de recuo, tá? Tô achando o recuo muito de boa, muito fácil. E eu quero, sei lá, deixar ela mais rápida. Aí você puxa aqui pra baixo. Mas lembra-se, toda vez que você vai dar mais velocidade pra arma, você prejudica o controle de recuo dela, tá? Isso aqui é sempre importante. E uma munição nas ARs aqui, ó, que tá geral utilizando, como eu falei, em todas as outras armas. Essa é de alta velocidade, tá? Velocidade de projétil. Então, você vai fazer um ajuste. Mesmo ela dizendo que o contra alcance dano, você topando o alcance dano, você já melhora isso, tá? Você já meio que dá uma calterada nesse contra dela. E aqui, velocidade de projétil, tá bom? Aqui na lente, aquele mesmo esquema. Mirar mais rápido e posição longe do olho, tá? Então, fica bom 4x. E aqui o carregador de 40. Por que não de 60? Você pode usar de 60, tá? Isso aqui fica a seu critério. Mas eu acho que a arma fica muito pesada. E 40, ela dá uma mobilidade um pouco melhor, tá bom? Mas, se você quiser, fica à vontade. 60 projétil, você vai mandar bem demais, tá bom? E galera, as outras duas armas, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui. Toda a descrição delas. Tudo que vocês precisam ter como acessório pra elas, tá? Então, você chegou até aqui. Eu te agradeço demais. Muito obrigado mesmo por você ter assistido o vídeo completo. Cara, essas armas aqui, todas, inclusive as que estão nesse comentário aqui embaixo, vão te ajudar demais. Pode ter certeza que são as melhores. É o que há de melhor no momento, o que foi descoberto dentro do jogo, tá? Qualquer mudança, qualquer atualização, eu vou trazer mais novidades pra vocês. Inclusive, a que tá no comentário fixado aqui, cara. É a promessa de ser a melhor arma do Ozone 2, tá? E eu quero trazer um vídeo específico dela, falando somente dela, pra vocês aqui no decorrer dos dias. Beleza? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Muito obrigado. Seja inscrito aqui no canal, que você valoriza demais o nosso trabalho. Divulga pros seus amigos aí o máximo possível, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abração e fui!